Olá, meu nome é Renan Franzen, eu sou compositor e trabalho com música para cinema e também hoje estou sendo no Piloca de Bolsa um pintor por um dia e eu vou falar sobre o filme O Melhor Lance. Bom, o filme O Melhor Lance é um filme dirigido pelo Giuseppe Tornatori, um filme de 2013. O Giuseppe também dirigiu o Cinema Paradiso e ele é mais uma parceria com o compositor Ariane Morricone. E o filme basicamente é o seguinte, o filme é sobre um senhor chamado Virgil Oldman que é interpretado pelo Geoffrey Rush e o Virgil ele é um leiloeiro e proprietário de uma casa de leilões super bem conceituada no ramo das artes e ele é também um especialista em identificar fraudes em algumas obras de arte. E ele também é um cara extremamente excêntrico assim, então ele usa luva o tempo inteiro, não toca com ninguém, trata os outros assim, os funcionários dele especialmente que nem lixo, não é uma pessoa muito aprazível assim para tu ter por perto. Geralmente todas as obras que ele adquire são retratos, são pinturas de mulheres, são, se eu não me engano no termo correto, são retratos pictóricos. O que que ele faz com esses retratos? Ele tem uma sala secreta dentro de casa que é onde ele foi acumulando ao longo dos anos todos esses quadros de mulheres, tu entra lá assim a sala é repleta de outros quadros de mulheres por todos os lados e ali ele fica, a gente descobre que ele é uma pessoa bastante solitária, ele não tem família, não tem companheira nem nada e ali ele fica namorando essas obras aí, admirando elas. Nessa cena a gente vê ele dentro dessa sala pela primeira vez, a gente tá olhando para o quadro que ele tá enxergando e começa a trilha que tem essa solista cantando, uma música muito bonita. E à medida que a câmera vai se dirigindo para os outros quadros da sala vão aos poucos entrando outras vozes dentro da trilha, não é necessariamente um contraponto, mas elas vão meio que formando uma textura assim de diferentes vozes, se eu não me engano. O William Morricone gravou com um quinteto de vozes e elas são vozes bem independentes assim nas linhas melódicas, assim formam um momento muito bonito no filme, realmente. O que que acontece? Um belo dia ele tá no trabalho e ele recebe uma ligação de uma moça chamada Clare Ibbetson. E a Clare é uma jovem que tá afim de leiloar tudo que ela tem dentro da casa dela. Ela tenta entrar em contato com ele novamente, ela tá insistindo assim pra conversar com ele, e ele finalmente vai fazer uma visita na casa dela. Aí nessa primeira visita ele chega lá, ninguém atende ele, ele fica esperando na chuva, fica puto da cara com ela. Ah, eu falei puto da cara. Porque ninguém trata isso assim, ele é um cara extremamente respeitado e não quer mais atender. Aí ela continua insistindo, ligando pro escritório, aí ela atende o telefone, ela tá chorando, insiste pra que ele vá lá de novo e tudo mais, e ele cede e vai. E ela de novo não tá, e quem atende é um caseiro. Ele não gosta muito, mas acaba entrando na casa e conhecendo e se interessando um pouco mais. Então a partir daí é que começa, bem dizer, a trama assim do filme, que é o Virgil, aparentemente ele admira a figura feminina assim, mas na profundidade de um canvas, assim, ele tem esses quadros em casa repletos, assim, mas ele nunca teve uma mulher na vida dele. E pela primeira vez na vida ele tá completamente intrigado, querendo muito conhecer essa moça pessoalmente. Pra mim é difícil dizer porque eu gosto desse filme, eu já assisti esse filme mais de uma vez, eu acho ele muito interessante, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dele é que cada vez que eu dou uma olhada eu descubro alguma coisa um pouquinho diferente, assim, da linguagem visual dele. Bom pessoal, então, essa foi a minha dica pro Pipoca de Bolso, e eu tô aqui com o quadro que eu realizei durante esse vídeo, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é o pôster do filme. Renan Franzen, um olhar sensível e lúdico. Apesar de ser o pôster do filme que eu tô reproduzindo, assim, de forma magnífica, esse quadro vai valer milhões em pouco tempo. Bom, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido a dica de filme, meu fabuloso quadro, a gente se vê por aí em alguma disposição de arte. E, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, né, deem um joinha aí, se inscrevam no canal também. Um abraço. Uma certa beleza, assim, um traço que impõe, assim, um olhar, assim, de fora, de quem, sei lá, a gente viveu isso, quase, praticamente. Eu vi isso.